Um casal foi indiciado por possíveis agressões aos filhos de 2 e 4 anos de idade no Morro da Liberdade, zona sul aqui da capital. O menor teria apanhado por ter feito xixi na cama, é isso mesmo. A repórter Meisha Piyama traz os detalhes dessa história pra gente. Pois é, Mariana, foram os próprios moradores que denunciaram esses pais por maus tratos. Esta já seria a segunda denúncia feita ao Conselho Tutelar. E ontem, por volta de 8 horas da noite, os conselheiros foram até a casa da família no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. E ao chegar na residência, eles constataram a agressão. Esse menino de apenas 2 anos de idade apresentava vários hematomas no rosto. No momento em que o Conselho Tutelar chegou à casa da família, os pais ficaram bastante nervosos e agressivos. Os conselheiros pediram reforço da Polícia Militar, que é a sétima sicom ali da área. Os pais negaram todas as acusações e disse que a criança teria caído. Mas, de acordo com os moradores, a criança levou uma surra depois de fazer xixi na cama. O casal tem dois filhos, um de 2 e um de 4 anos. Eles foram encaminhados para um abrigo na Compensa, zona oeste de Manaus, onde ficarão aguardando a decisão da Justiça. Os pais foram indiciados e responderão por maus tratos e lesão corporal. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. A gente vai falar de mais um caso envolvendo criança, porque lá em Parintins, um homem foi preso, suspeito de torturar o próprio filho. Um bebê de 7 meses, com mordidas pelo corpo. Ele já tem passagem pela polícia pelo crime de homicídio. Na delegacia, o suspeito chorou e ainda disse que o bebê caiu. Quem traz os detalhes é o repórter Márcio Azevedo. O ex-presidiário de 24 anos e pai da criança se apresentou à delegacia de Parintins na segunda-feira. Na terça, a polícia local já entrou com um pedido de prisão preventiva justo à Justiça da comarca do município. Ele é acusado de ter chegado no sábado à noite, sob efeito de substância entorpecente, possivelmente também embriagado e cometido a violência na criança. Pelas fotos, dá para ver o corpo da criança todo mordido. Quando ele se entregou à delegacia, chorou. Disse que não fez essa barbaridade com o próprio filho. Porém, segundo a polícia e também segundo os relatos da companheira, que é uma adolescente de 17 anos, o ex-presidiário é quanto mais, ou seja, tinha costume de agredir a companheira e também o filho. Por esse motivo, assim que a polícia soube de todas essas informações, já ingressou com o pedido de prisão preventiva dele e também colocou mãe e filho sobre os cuidados de um abrigo para que eles possam ter proteção. O suspeito vai continuar detido na delegacia do município e vai responder pelos crimes de maus tratos e também tortura. Mariana? Obrigada, Márcio. Olha, a depressão é uma doença grave que tem início em um desequilíbrio emocional e evolui para diversos problemas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país em números de casos dessa doença. Atualmente, com o avanço e o mau uso da internet, os adolescentes têm sido as maiores vítimas. A depressão tem feito muitas vítimas nos últimos anos. Essa moça, diagnosticada com a doença, já luta pela cura há quatro anos. Várias vezes já tentei me matar, que para mim não valia mais a pena viver, que para mim já tinha perdido tudo, todas as oportunidades. Aí eu me cortava, aí eu tentei me matar umas cinco vezes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quinto país com maior taxa de incidência de casos de depressão. Os números alarmantes se estendem por todas as vertentes dos transtornos mentais, que podem ir da idealização do suicídio até a dependência química. É importante saber que acaba sendo também uma característica da adolescência, digamos assim, normal. Porque o que se considera, quais são os sintomas da depressão? O humor triste, os adolescentes, geralmente, até por uma questão hormonal, eles oscilam muito no humor. Então é importante observar no adolescente a intensidade que isso acontece. Na internet, as postagens em tons depressivos são um alerta e os pais devem ficar atentos. Pessoas que vão na internet pedindo ajuda de como se matar, aí tem pessoas que dão o passo a passo. Em qualquer idade, quanto antes a depressão for percebida e o tratamento iniciado, melhor. E é preciso cuidado na abordagem, pois quem está depressivo muitas vezes não aceita ajuda nem mesmo das pessoas mais próximas. Esse olhar, essa observação é muito importante para que possa ajudá-lo. Pode se considerar uma depressão, um quadro depressivo, quando esse sentimento de tristeza, essa falta de vontade de fazer as coisas que gostava de fazer antes, por mais de duas semanas, por exemplo. A pessoa, ela sente o mundo muito cinza. Ocupar a mente de forma saudável e buscar ajuda profissional são atitudes fundamentais. O Centro de Valorização da Vida atende pessoas vítimas da depressão. O número é 188. O serviço é gratuito e lá a pessoa é atendida por um voluntário. Tudo que for conversado fica em sigilo. Uma ajuda que é muito bem-vinda para quem precisa se livrar desse mal. A gente volta a falar sobre o tremor de terra sentido em muitos locais aqui de Manaus. Patrícia de Paula traz outras informações. Olá, Mariana. Estamos acompanhando em vários pontos da cidade, também em alguns condomínios. Os moradores estão descendo por medida de precaução. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está no centro da capital e também na Avenida Jacira Reis, no bairro Dom Pedro, de onde surgiram aí as informações sobre o tremor, que também aconteceu em Roraima. A maior orientação é que todos tenham calma para que seja solucionado da melhor maneira possível. Estas e outras informações o telespectador também vai acompanhar amanhã no Boletim Em Tempo, aqui na TV Em Tempo. Obrigada, Patrícia. O Jornal Em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite a todos. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri